Olá, boa tarde! Domingo, 3 de junho de 2022, está estreando o programa em destaque aqui na MCCTVL, onde estaremos, a partir de hoje, trazendo para você uma cobertura especial dos principais eventos que aconteceram e acontecem em nobres de toda a região da Baixada Cuiabana, como também reportagens especiais de personalidades que se destacam em suas áreas de atuação profissional, seja ela com o corpo. E, claro, iremos também ainda dar dicas de lugares para você frequentar à noite com a sua família e amigos, indicando um barzinho, uma lanchonete, uma pizzaria ou até mesmo alguma festa que irá acontecer nos diversos espaços de eventos de nossa cidade e da nossa região. E neste primeiro programa, vamos destacar a realização do Arraiá do Inha Laura, que foi realizado na última sexta-feira pelo Hospital do Lava de Vicunha, na Estância Casa Grande. Eu estive lá, juntamente com a equipe da MCCTVL, registrando tudo o que aconteceu, como você já está acompanhando aqui ao lado das imagens. O mês de junho terminou, mas as festividades em comemoração das tradicionais vizuninas, em homenagem a São João, continuam sendo comemoradas em nobres. E você vai acompanhar com mais detalhes como foi a festa do Arraiá do Inha Laura. Confira! Na última sexta-feira, o Hospital Laura de Vicunha promoveu o Arraiá do Inha Laura. A festividade aconteceu na Estância Casa Grande, tendo início às sete e meia da noite, e foi promovida com o intuito de promover o momento de lazer e integração entre os funcionários da unidade hospitalar e seus familiares. A festa do Arraiá do Inha, contou com música ao vivo, como comandos, cantores, cantores, chelos, chinês, da banda e estilos, como tom. Comidas típicas, decoração temática, para ressaltar ainda mais as festividades juninas, que se misturaram à beleza natural da Estância Casa Grande e da tradicional fogueira de São João. E claro, a quadrilha dos funcionários não poderia faltar. E foi o ápice da festa com o noivo carregando a noiva a galope. Preparar para o galope. Vamos lá, noiva. Agora eu quero ver aí, ó. Vamos galopar. Tem que comer o peixão aí, ó. Vamos lá. Preparar para o caminho da roça. Olha o caminho da roça. Nem começou ainda que a cobra. Olha a chuva. Já passou. Aí, Emily. Olha a cobra. Já mataram. Olha o caminho da roça. A ponte quebrou. Corta. Já consertaram. Vamos lá. Preparar para o grande baile. Cada um com o seu par. Vamos para o grande baile. Políticos locais e profissionais da imprensa também foram convidados para participarem deste evento organizado pelo Hospital Laura de Vicunha. Olha o grande baile. Grande baile está terminando. Cada um com o seu par. Dama para um lado, o cavaleiro para o outro. Vamos lá. Vai até o final. Dama para o lado, o cavaleiro para o outro. Vamos animar. A gente acostuma dizer que nós também precisamos de ter uma integração com os nossos funcionários, os nossos médicos, que vão estar hoje aqui. Porque a gente é o dia inteiro, naquela correria, às vezes a gente não tem tempo de conversar com o nosso pessoal. E duas vezes por ano a gente promove, uma no meio do ano e uma no fim do ano. E eu acho que toda empresa tem que fazer essa integração. Porque assim, ainda mais ali no hospital, que tem toda uma medida de segurança. Covid voltando lá, eu já estou cobrando máscara, equipamentos. Então a gente precisa também dar um momento de relaxe para o nosso pessoal. Com apoio técnico do Marcelo Ninja, estreando nas imagens, o João Baic, Marcos Lopes, direto de Nobres, para a NCC TV Web. E agora, preparar para a despedida. Vamos aplausos. Vamos! O Arraialdo e a Laura. O Arraialdo e a Laura. O Arraialdo e a Laura. Olha que festa bonita que foi o Arraialdo e a Laura. Parabéns à direção do hospital pela iniciativa. Parabéns aos funcionários, aos familiares que compareceram e fizeram deste evento um momento especial de integração e descontração. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra a qualquer momento em mais um programa em destaque durante a programação da NCC TV Web ou durante os plantões de notícias. Tchau, tchau e até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!